Muitas pessoas se surpreendem quando vão na sessão de hortifruti nos supermercados e encontram uma fruta chamada pitaia. E muitas pessoas se perguntam, da onde vem essa fruta? Eu estou aqui no meio de uma plantação de pitaia. E olha só essa como está bonita. Ela deve ter aproximadamente um meio quilo. Pois bem, para trazer um pouco mais de informação para a gente sobre essa planta, essa fruta, que vem conquistando drinks, lanches da tarde, cafés da manhã e deixando os pratos mais bonitos, eu vou falar com o coordenador do curso de agronomia aqui do INITEPAC, o Felipe Pittencourt. Felipe, essa é a famosa pitaia? É, essa é a nossa princesinha. A pitaia, como você falou, ela tem um valor agregado alto porque ela é uma espécie exótica. Ela não é do Brasil e a nossa produtividade é muito baixa ainda. Nós não temos nem 100 hectares de pitaia. Então, por isso que ela tem um valor agregado. Facilmente, aí na rua, você vê o preço de 15, 20 reais, quando está mais barato. Épocas do ano de pouca oferta acima de 30 reais. E existem mercados, igual o São Paulo, encontrar 100 reais o quilo da pitaia. E isso tudo ocorre porque a nossa produção é muito baixa. Mas estamos aqui para quebrar esse paradigma porque é uma espécie muito fácil de ser cultivada. Agora, eu queria entrar em uma pergunta para você aqui. Para nós, que somos leigos, não somos da área, a gente imagina que isso aqui é um cacto. Está correta essa afirmação? Está corretamente. É da família da cactácea. E aí, o que é interessante, por ser um cacto, ela resiste muito bem aos climas aqui do Tocantins, de Araguaína, muito calor, solos arenosos, não precisa de tanta água. Mas se jogar água, ela gosta também. Então, temos o clima propício para produzir a pitaia aqui, difundir essa cultura. O ideal é isso, difundir essa cultura, levar para o pequeno produtor. E que a gente possa aumentar uma alternativa aí no produtor, na sua fazenda, buscando altas produtividades. Aqui no Iteparque, a gente percebe que vocês têm uma pequena lavoura de pitaia, muito bem organizada, muito bem disposta. E um pequeno espaço, a pessoa que tem um quintalzinho em casa, ou aquele cantinho que não planta nada, em casa, dá para cultivar uma pitaia e ter uma pitaia fresquinha em casa? Pode. Eu tenho na minha casa, eu tenho um quintal, uma área que é toda encimentada, eu tenho em um vaso. Ela pode ser cultivada em um vaso. Minha pitaia está aproximadamente desse tamanho, ainda não produziu, porque a pitaia, de maneira propagada por estaquia, ela demora de dois a três anos a ser produzida. Então, possivelmente, ano que vem já vou ter pitaia em casa já. O pessoal que está em casa, que queria matar essa curiosidade sobre a fluta da pitaia, e o Iteparque, abre as portas para o cidadão vir aqui ver, olhar, falar o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão plantando? Sim, as nossas portas estão abertas, quem quiser vir cá conhecer, ver como é a produção, perguntar, se a gente tiver mudas disponíveis, a gente fornece também. Então, a nossa função é levar conhecimento para a sociedade, para cima dos muros da universidade, estão todos sempre bem-vindos aí.